Resumo de Espelho da Vida da Semana de 24 a 29 de dezembro Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Segunda-feira, 24 de dezembro. Capítulo 76 Júlia questiona a bendita sobre o bilhete que escreveu a respeito de Maristela. Isabel entra no casar onde Júlia traz de Cris e a expulsa. Marcelo e Mariane namoram. Grace insiste para que Isabel desista de seguir Cris na casa de Júlia. No hospital, Dalton afirma a Bola e sua equipe que Alan precisará ficar em coma induzido. Ana tenta avisar a Cris sobre o acidente de Alan, mas descobre que a filha não está na pensão. Bendita leve a Júlia até a casa de Maristela. Bola conta para Isabel sobre o estado de Alan. Júlia vê Danilo deixar a casa de Maristela. Com Henrique. Terça-feira, 25 de dezembro. Capítulo 77 Júlia acredita que Danilo tem uma família e se desespera. Júlia conversa com Padre Luiz, quando Dora chega para acolher a amiga. Cláudio se decepciona com Júlia, que espalha a notícia de que Alan é pai de Priscila. Isabel chega ao hospital e pergunta por Cris. Júlia pede que Dora ajude a descobrir quem é Maristela. Marcelo visita Alan no hospital, e Isabel se enfurece com a presença de Mariane. Gustavo humilha Dora e pensa em como fazer Júlia acreditar que Danilo e Maristela são amantes. Cris volta ao presente e se desespera ao saber do estado de Alan. Isabel ameaça Cris. Cris revela a Margot que descobriu sobre Danilo. Quarta-feira, 26 de dezembro. Capítulo 78 Em coma, Alan sonha com Vicente e chora, e Margot e Cris percebem. Grace aconselha Isabel a não transferir seus sentimentos de culpa para Priscila. Débora apoia Cris, que sofre com o estado de Alan. Cris jura que não quer mais pensar em Danilo. Gentil reclama do comportamento de Lenita. Dalton tranquiliza Priscila, e Isabel se incomoda. Bola confirma com a equipe a suspensão das de filmagens por tempo indeterminado. Mariana e Josi comentam sobre Isabel. Pate arma para Mauro e Gabi. Josi e Cláudio discutem, mas acabam se beijando. Vitor e Jadisson chegam a Rosa Branca, e Américo revela a Cris que os dois são seus filhos. Quinta-feira, 27 de dezembro. Capítulo 79 Gentil Recrimina Américo ao conhecer Vitor e Jadisson, que gosta de Ana. Flávio chega à pensão e se irrita ao ver Ana com Jadisson e Américo. Ana explica a situação a Flávio, que pede que a mulher não se envolva demais com as crianças. Cris visita Alan, ainda em coma, e afirma que permanecerá a seu lado. Jorge confessa a Mauro César que está interessado em Lenita. Lenita e Isabel trocam ameaças veladas. Daniela se irrita quando Bola não percebe seu interesse por ele. Isabel provoca Cris. Sexta-feira, 28 de dezembro. Capítulo 80 Isabel afirma a Cris que dormiu com Alan, e as duas se enfrentam. Ainda em coma, Alan tem um sonho com Gustavo, Otávio e Felipe. Grace lamenta a obsessão de Isabel por Alan. Vitor gosta de Rosa Branca, e Américo tenta dissodir o filho de ficar na cidade. Isabel e Lenita trocam ameaças. Sheila alerta Isabel sobre a presença de Cris no casarão de Margot. Cris afirma a Margot que não o quer mais vivenciar sua vida como Júlia, e diz que não acredita que ela tenha dormido com Isabel. Orientada por Isabel, Sheila sabota o suco de Cris, que adormece. Alan reage à visita de Priscila no hospital, e todos se emocionam. Sábado, 29 de dezembro. Capítulo 81 Dalton pede que Priscila e Isabel deixem o hospital para que Alan possa descansar. Mauro César e Marcelo brigam por causa de Mariane. Américo deixa Jadisson com Ana e Padre Aleu e se embriaga durante um jogo de cartas. Gentil promete ajudar Vitor a retomar os estudos. Margot descobre que Cris dorme em seu quarto e estranha o comportamento da atriz. Isabel afirma a Alan que Cris não o ama, e o diretor fica confuso. Cris sonha com Danilus e desespera. Alan pede a bola para ver Cris. Carme e Lenita conversam sobre Dalton. André implora para que Cris não abandone seu passado como Júlia. Inscreva-se no canal, deixe seu like, e seu comentário. Obrigada, e até o próximo vídeo.